Música Empurra, empurra 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 Empurra, isso aí Repõe Mão no peito vai pra trás Mão no peito vai pra trás Vai pra trás Defende as pessoas Vai pra trás Mão no peito e vem pra trás Vai pra trás Deixa não Vai pra trás Vai pra trás Não desabem Coça isso Empurra 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 Então Existem pessoas em casa. Patricionistas em casa. Puxa! Empurra! 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 Estabiliza! Deixe-me trazer o que eu vou sem tomar! Fica calma, Alain! Fixa! Fixa! Volta agora! Fixa! Trava a perna, entendeu? Isso! Trava a perna! Entra a perna! Não deixa fazer! Vira de contrapoio! Isso mesmo, Alain! Vai, Alain! Desfratar! Fixa aí! É pra sair daí! É pra sair daí, Alain! Fixa aí! 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 V raícode! Abre espuma! Madeira só caminhar! Fixa aí! Fixa aí! O dennit napisca É pra sair daí, Alain! Fixa aí! Só para ele, só para ele Levanta, sai daí Fora! Fora! Deixa não, deixa não Fora! Deixa não Fora! Fora! Ou entra para a minha guarda Ou entra para a minha guarda Entra para a minha guarda Ganha o braço dele Direito para o apoio E ganha o braço dele Fora! Fora! Segura! Fora! 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 Passa! Passa! Passa, alô! O que é que eu faço? É que eu faço! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Não deixa fechar a bala de novo, Alô! O que é que eu faço? O que é que eu ia cair? Tá de novo, hein? Tá de novo, hein? Já, você vai no meu. Não, não, não! Você tá no meu prêmio? A minha caiu, tudo bem? Vamos fazer a filma ao fundo da sua, a minha. Quem é que eu não? Tá, eu não sei. Aí eu não sei. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, 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 ah! Ah! Ah. Ah! 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 Ah, ah! Ah! Ah, ah, ah! Isso aí. Ah, mais, ah, ah! Ah, ah! Ah... Tchau, tchau.